ConstruColor 30 anos de sucesso As cores são usadas para harmonizar ambientes, exprimem sentimentos e dão mais vida ao nosso cotidiano. Foi pensando dessa forma que Reinaldo Fischer inaugurou sua primeira loja ConstruColor Tintas no dia 1º de setembro de 1984, na Itopava Norte. Com o propósito de alegrar e colorir Blumenau, após as enchentes de 83 e 84, ele percebeu a dificuldade dos profissionais da área, como pintores e arquitetos, em encontrar uma maior variedade de produtos. Com muito trabalho e determinação, foi aos poucos fazendo parcerias, conquistando clientes, colaboradores e consolidando sua marca no mercado. A ConstruColor tem como conceito treinar e capacitar seus funcionários para um atendimento personalizado e exclusivo, faz simulação de ambientes, visita sua obra, dá apoio técnico e conta com um serviço de entrega rápida. Nosso compromisso é sempre oferecer soluções inovadoras, tendências e tecnologias que sejam um diferencial, desde a base até o acabamento. E disponibilizamos também uma loja exclusiva em artesanato e artes, voltada para os artistas e artesãos da nossa região, com produtos exclusivos e de qualidade garantida. Toda essa estrutura, conquistada ao longo desses 30 anos, é para oferecer um atendimento com maior rapidez, conforto, segurança e qualidade. Além de colorir a cidade, participamos de projetos e campanhas sociais, pois acreditamos que com planejamento e atitudes simples, é possível transformar e melhorar o mundo em que vivemos. A ConstruColor acredita que as cores provocam, refletem pensamentos, transformam você e o seu ambiente. Temos como objetivo maior despertar nas pessoas o seu lado criativo e ousado. E isso se reflete em cada um de nós. No orgulho de fazer parte dessa família e de pensarmos nos detalhes, desde o brilho, o rendimento, a secagem, as cores exclusivas e a qualidade de todos os nossos produtos. Sempre trabalhamos em busca da perfeição e da qualidade, por isso não chegamos até aqui por acaso. É o resultado de muito esforço, dedicação, respeito, confiança, tradição e administração familiar. Agradecemos a todos que de alguma forma fizeram parte desses 30 anos de história. Porque a vida sem cor seria uma vida sem história para contar, sem emoção, sem alegria, mas principalmente sem identidade própria. ConstruColor. Colorindo sua vida. That'sativo Film Unai. That'sativo Film Uma NOTicina